Olá pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou super feliz que eu vou ensinar para vocês uma super dica relacionada ao cajamanganão que você pode usar em diversas outras frutíferas de sua casa, é isso mesmo. Então desde já, se você já gostar do vídeo aí, já deixa aquele like para que eu possa ajudar mais pessoas também e não se esqueça de se inscrever para participar aqui da família do Cantinho de Casa. Então chega de enrolação e vamos para a poda e as dicas aí. Começando aqui pessoal, essa aqui vai ser a primeira poda aí do meu cajamanganão, olha só o tamanhozinho dele, como é que ele está bem pequeno ainda, mas produz aí bastante, tá vendo? Márcio, você vai podar o seu cajamanganão produzindo? Por que você vai fazer isso? Isso que eu vou explicar aqui para vocês agora, inclusive vocês vão entender aí um dos motivos muitas vezes de sua planta produzir frutos iniciais aí e esses frutos não irem para frente também. Então pessoal, geralmente o cajamanganão, ele não tem muito crescimento vegetativo não, ele faz mais produção de frutos e ele produz esses cachos sempre na cabeça dos ramos aí, tá vendo? Olha só para você ver esse cacho aqui. Mas o que está acontecendo aqui com o meu cajamanganão que eu vou ter que podar ele pessoal? Se eu deixar demais esse repolhudo assim do jeito que está aqui, na verdade o que vai acontecer? Vai causar sombra aqui, proliferação de pragas aqui e eu vou atrapalhar o desenvolvimento da planta também, por isso que eu vou ter que fazer essa poda aqui, digamos assim, de forma emergencial. Primeira coisa que eu vou fazer pessoal é identificar aqui onde que ele está mais repolhudo, tá vendo? Então aqui ó, eu vou retirar essas galhos aqui ó, que vai deixar ele ter uma claridade maior no centro da muda e vai evitar aí a proliferação de pragas aqui também, olha só para você ver. Então não estou cortando nenhuma das cabeças, tá vendo? Eu estou tirando aqui ó, essas partes que estão deixando ele repolhudo demais. Olha só como é que já limpou essa parte aqui. A parte central está uma verdadeira floresta amazônica né, que não é o que a gente quer. Então eu vou fazer uma limpeza aqui também para retirar esse excesso de galhos aqui, que acaba acumulando aí aranhas, ácaros e diversas outras pragas também, o que não é ideal aí para as nossas plantinhas né. Então uma poda bem simples mesmo, esse galho aqui ó, está crescendo para dentro, vou retirar ele, apesar de ser um galho com cabeça, tá vendo? Olha só aqui ó, querendo começar a formar pragas, tá vendo essas manchinhas brancas aí ó, querendo começar a formar pragas. Aqui eu vou tirar aqui também ó, olha só, pouco em pouco ele vai ficar mais aberto aí ó, e eu vou vendo essas praguinhas, posso tirar esses galhinhos aqui também com a mão também. Agora eu vou tirar dessa parte aqui mais superior né. Lembrando que aqui ó, eu já tenho já esse caixa aqui que vai gerar bastante frutos também, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui ó, para fazer essa limpeza central na verdade. Olha só para vocês verem, como que aqui está bem repolhido mesmo. Não pode ficar assim. Essa proliferação pessoal de pragas, isso é batata para acabar com o desenvolvimento aí dos frutos da sua planta. Às vezes os frutos não vão para frente, às vezes as flores não vão para frente, por quê? Você está proliferando aí praga, proliferando aí formigas né. Olha, tem uma coxonilha aqui ó, vai ter caído no chão ali. Que está bem central, não na verdade ela está aqui ó. Olha só a coxonilha aí ó. Está vendo essa mancha branquinha? A gente tem que fazer esse trabalho, para você manter a saúde da sua planta. Então eu vou retirar aqui mais galhos também. E vou mostrar para vocês aqui como que ela ficou, vai ficar bem mais aberta. E esse galho aqui ó, ele está aqui abaixo, ele não recebe luz solar, provavelmente não vai produzir frutos. Então eu vou retirar ele também, mesmo ele sendo um galho de cabeça, igual eu falei para vocês, o galho de cabeça é que ele produz os frutos aí né. Aqui ó, tirar também. Olha só a folha com mancha, brilhante. Gente, isso aqui é possivelmente deposição aí, de xixi de pragas mesmo né. Então olha só como é que ele está ficando bem mais aberto pessoal. Sempre que você puder tirar aí também, os galinhos amarelados faz muito bem. Olha como que está bem mais arejada aí a planta, eu sei que muitos de vocês tem medo de podar. Então se vocês seguirem as recomendações aqui do canal, não tem erro não. Você vai conseguir podar aí, e vai ter um grande desenvolvimento dessas plantas. Essa parte central aqui ó, é a única parte que está repolhuda, que agora é nessa parte intermediária né. Então eu vou retirar aqui ó, estou tirando os galhos que crescem para dentro. Está vendo? Tirando só os galhos, os galhos crescem para dentro. Então ela vai crescer para fora. Aí vai conseguir absorver melhor a luz solar. Mas os galhos para dentro não vão permanecer. Esse aqui também está um galho interno também ó. Esse galho pequenininho aqui também. Olha só para vocês verem. Como que ficou bem mais aberto e bem mais arejada. Aqui também ó, não vai passar batido não tá. Vou retirar também. Os galhos para dentro aqui. Para as pragas não dominarem aqui. Esse cachinho aqui que está se formando aqui de frutos né. E conseguir se desenvolver e conseguir vingar mais frutos também. Logicamente você tem que tomar cuidado para você não danificar o cacho aí. Cortar só as folhas. Lembrando que essa poda aqui você pode fazer ela em qualquer época do ano. Qualquer lua tá. Que não tem problema. A maioria das podas o mais recomendado é você fazer durante a lua miguante. Aqui ó. Está vendo essa cabeça aqui? Isso aqui não vai produzir fruto também. Está mal formada, está torta. Isso aqui é uma casa para pragas né. Tirei aqui também ó. Olha lá ó. Está vendo? Casinha de ácaro lá ó. Tirar tudo mesmo. Então aqui eu vou dar uma limpeza na cabeça superior dela aqui. Vocês viram que não é muito... Muita poda de galho né. É mais essas folhas laterais aqui mesmo. Olha só como que ela está muito mais aberta aí. Olha a quantidade de poda que eu fiz né. Como vocês puderam ver aí. Essa poda aqui não pode nem ser considerada uma poda de frutificação. É uma poda de formação mesmo. E de limpeza. Para deixar a copa dela aqui arejada. Deixar essas partes internas aqui livres de sombra também. Para poder desenvolver a formação da planta. E evitar aí o acúmulo de pragas. Igual coxinilhas. Igual acros também. Olha aqui para vocês verem. Aqui tem algumas pragas aqui. Olha só para vocês verem. Então tem que tomar cuidado. E fazer essa limpeza aí de vez em quando. Para manter a saúde da sua planta. E que você consiga aí. Muitos frutos também. Olha só que coisa mais linda pessoal. Olha a quantidade de frutos que ela vai produzir. Nesse cacho aqui também ó. Superior. Essa aqui é uma frutífera que eu recomendo muito aí. Para você que quer começar o cultivo de frutíferas em vaso. Seja em apartamento. Seja em casa. Ela não tem um crescimento vegetativo. Muito forte. Igual eu falei para vocês. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Não se esqueça de compartilhar. Com quem você acredita que essa dica possa ajudar também. E deixa o like. Para que eu consiga alcançar mais pessoas. E consiga ajudar mais pessoas também. Então aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.